Olá, seja muito bem-vindo a uma nova edição do Momento Político, quarta-feira, dia 14 de dezembro. E começamos o programa de hoje trazendo informações sobre a presidência da Assembleia Legislativa de Goiás. Os players políticos continuam se movimentando em busca da principal cadeira do Legislativo. Dessa vez, o jornal Hoje conversou com um dos pretendentes, ainda que não oficialmente, mas com os bastidores, deputado Will de Cambão. Ele disse, no entanto, em matéria publicada pelo repórter Francisco Costa, que Bruno Peixoto, um dos principais nomes que busca a cadeira de Lissau e Vieira, será o que ele quiser, ou presidente ou continuará sendo líder do governo na casa. Bom, Cambão diz que não tem se movimentado em busca da cadeira por respeitar a orientação do governador Ronaldo Caiado. Qual orientação teria sido essa? A orientação de não conversar sobre o assunto, não articular a cadeira antes de janeiro de 2023. Mas ele confessa que Bruno tem feito isso e diz que Bruno, então, terá o cargo que quiser, haja vista a sua proximidade, confiança e boa relação com o governador, do qual é líder do governo no Legislativo goiano. Nós continuaremos, como desde o princípio, de olho nas articulações em prol da presidência do Legislativo. Convido vocês a acompanhar o nosso jornal impresso e também o nosso site, o hoje.com, onde você encontra detalhes sobre as movimentações de cada um dos deputados. Mudando de assunto, falaremos agora da coluna xadrez assinada pelo jornalista Wilson Silvestre. Assim como a matéria do Cambão, aqui, tudo na página 2 da edição de hoje, você encontra a coluna do Wilson, onde ele faz uma crítica aí ao prefeito de senador Canedo, Fernando Peloso. Ele disse que a gestão é muito boa, mas falta comunicação política. Inclusive, em um trecho aqui da coluna, que eu vou ler para vocês, o Wilson diz o seguinte, a boa governança contemporânea exige do setor público uma boa comunicação institucional, mas também política, afinal, este é o instrumento que elege e reelege. Ou seja, o prefeito, Fernando Peloso, vai buscar a reeleição em 2024. Mas mais do que uma boa administração na cidade, ele precisa também de uma boa comunicação com os eleitores. Essa é a crítica do Wilson, você pode acompanhar essa análise no nosso site, o hoje.com, e, além disso, muito mais sobre os bastidores da política goianiense, goiana e nacional. Olha aqui. Temos assuntos relacionados à compensação do ICMS, ao legado de Lissauer Vieira, ao Podemos 2.0 e muito mais. Podem acessar o nosso site, lá você encontra a versão digital desse jornal impresso e você pode fazer a leitura inteiramente gratuita. Bom, são essas as informações do Momento Político de hoje. Eu agradeço a sua companhia até aqui e eu aguardo para um próximo encontro amanhã. Até lá.